Olá pessoal, olá todo mundo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um book haul desse mês Que ainda não terminou, mas já chegou tanto livro Que eu vou juntar no fim do mês, vai chegar assim Então eu tô fazendo divididinho Eu não sei quando vai sair esse vídeo Mas assim, eu não sei também Quando eu vou gravar minha bookshelf tour Eu tava esperando esses livros chegarem Falta só mais vídeos Então quando esse um livro chegar Eu vou gravar minha bookshelf tour Então é isso pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Já se inscreve no canal, já deixe seu like Mas antes disso, antes de nós irmos pro nosso book haul Que eu tô super curioso pra saber o que tem nessas caixinhas Nós vamos rodar a vinheta Roda a vinheta Chegou essas coisinhas aqui pra mim Essa daqui eu já abri Que chegou O que tava faltando da Blackfire Chegou Finalmente chegou Foi uma confusão Deu pra cair daquilo Vou explicar pra vocês Mas gente Olha isso daqui O guia cinematográfico de Harry Potter Sim pessoal Paguei 90 centavos nesse livro Agora pensei bem Como acreditar que isso aqui custou 90 centavos Você vai na venda Você gasta 90 centavos Você vai ali e compra uma baninha Você gasta 90 centavos Agora Isso 90 centavos Muito barato pessoal Eu achei essa promoção da Submarino O box é bem frasinho Todo mundo fazia isso Eu tinha vontade de fazer Olha só Aqui ó O box é bem assim Mas é maravilhoso E vê esses quatro livros dentro Que é Harry Potter Eu vou mostrar pra vocês Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Mostrando como é que eles é Olha gente Tudo ilustrado Claro que ilustrado Pessoal E por último Uma foto Com a frase do personagem Então Esse foi do Harry Tem do Dumbledore Olha gente Que chique Olha isso daqui pessoal Tem esse daqui do Dumbledore E uma frase Todos praticamente São assim Capa dura Tem esse do Learn E também tem uma frase Pessoal Eu vou guardar Esses livros Por causa que eu não vou ler Eles agora Nem olhar demais Por causa que eu tô No terceiro livro ainda Assim Peguei uma ressaca Nesse tempo aí Então eu vou pegar Muito spoiler Se eu ler esse livro Vai ficar guardadinho Quando eu terminar o olho Mas eu já Em por último Da nossa querida E valente Hermione Cadê tem uma frase E olha Que linda essa foto Tudo capa dura Então pessoal Esses daqui Essa foi a minha compra Na Black Friday 90 centavos Achei super em conta Pessoal Então por isso que é bom Ficar de olho Na Black Friday Se a pessoa falar A minha Não foi boa Pois a minha Foi maravilhosa Então esse tá O box de Harry Potter Colocar ele aqui Depois eu vou arrumar ele Na estante Bonitinho Pessoal Agora bora Pessoal Tá calor Muito calor Elsa vem com frio Pessoal Então esse daqui É um envelope Eu também não sei De quem é Mas eu já duvido De quem seja Pessoal Vou ter que cortar aqui Tem um papel Tem um papel Que pessoal Peraí Peraí Vou mostrar pra vocês Pessoal Olha Lembra Lembra pessoal Acho que a gente Me segue lá No Guto Pereira Eu fiz assim Eu juro solenemente Guardar e amar Rainha Rô Que é do mundo paralelo E agora chegou Olha E eu sou o guardião O Guto Eu e a rainha Rô Te consagro Meu guardião E do mundo paralelo Muito obrigado Pessoal É que no meu Instagram Tá agudo Então muito obrigada Que é o mundo paralelo Eu vou deixar o Instagram Aparecendo aqui na tela Pra você seguir E super ótimo Eu tô com pena De cortar isso daqui Pessoal Pessoal Não precisa cortar Meu Deus Tô pagando aqui Olha o que veio Aqui Eu sou doido Por causa disso Pessoal Eu amo Isso Eu não sei como usar Mas é um botão Olha que lindo Olha pessoal Já vou usar aqui De eu gravar meu vídeo Eu não sei como usar Vou gravar meu vídeo Já com isso daqui Dá pra vocês pessoal Agora eu sou o novo Guardião do mundo paralelo Peraí ainda pessoal Vou trocar de lugar Vou colocar no lugar mais velho Pronto Guardião Vou gravar meu vídeo Com isso daqui Guardião Também chegou pessoal Esse livro Eu sou doido Eu quero muito 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 Pessoal Fico louco Louco Ninguém consegue Me tirar do sério Me irritar Quando eu tô Quando chega ali Ninguém Isso aqui eu também Não sei pessoal Vocês sabem Então assim pessoal Chega Chega algumas coisas Pra vocês E vocês também Não sabem Quem são Jogar tudo aqui no chão Depois eu tô arrumando Pessoal Ah pessoal Isso aqui tá difícil demais Peraí ainda Que eu vou cortar pra vocês Finalmente pessoal Aqui Aqui Peraí ainda pessoal Não tô lembrado Não tô lembrado desse Anjo Ah Pessoal Olha pessoal Gente Vem com dedicatória Mas não foi no meu nome É que o endereço Eu coloco no nome da minha mãe Mas ó Mandou a dedicatória Do nome da minha mãe Mas Tá valendo Então Bora ver quem é o ator O Hudson Silva Esses livros aqui Eu vou caçar o Instagram dele Vou deixar aqui Eu nem tava lembrando dessa coisa aqui Juro pra vocês Aqui Anjos A facção Iconoclasta E Anjos O Segredo De Judith Do Hudson Silva Então Vou ler logo logo Eu já tô acabando os livros dos parceiros Aqui pra ler Pessoal E agora Vamos para o meu presente O meu presente Pessoal Tô tão animada De que eu ver se esse daqui Vem marcador Não Só um que vem marcador Pessoal Então Eu vou ler rapidinho aqui Logo logo Eu leio E agora chegou O que eu tava mais Esperando Pessoal Sim pessoal Agora Chegou o meu presente De aniversário Que um autor Não me enganou Não sei se ele é autor Eu esqueci Eu vou deixar o cedrante Ele aqui na tela Eu tô muito 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 O Elias Flamel Então Muito obrigada Elias Eu nem já vi o presente Já tô assim Pessoal Eu Não sei Que tipo de livro é Se é novo ou usado Como é que é Ai meu Deus Senhor Jesus Minha coça Pessoal Prazer Tem papel de presente Eu vou abrir junto com vocês Dá até Dói cortar Mistério Pessoal Os livros Ficou tudo lá embaixo Pessoal Olha o Pessoal Olha Ó Vê esses marcadores Eu já tô até suspeitando Muito obrigada Muito obrigada Elias Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Pessoal Tô passando O espadachim De carvão Pessoal Olha isso daqui O espadachim De carvão O espadachim De carvão E as Pontes De pusil Pusil Meu Deus Eu tava Iambó Meu Senhor Já vi Olha isso daqui Não Esse Elias Quer me matar Coração Só pode Não foi a primeira série Que eu assisti E Mais marcador Pessoal Olha Eu tenho o último Olimpiano Aqui E olha isso daqui Só vocês Têm uma noção Pessoal Tô muito feliz E Pessoal Tô gravando Bastante Book How Por causa Que vocês falam Que gostam De Book How Gente Então tô gravando Bastante Então Último Olimpiano Aqui Então eu vou pegar Aqui os livros Que ele me mandou Só livros Maravilhosos Não tem Mas Percy Jackson Os Olimpianos Ladrão de Raio O espadachim De carvão Um e dois O box Terceiro box Da estante Da estante O Robert Acho que é assim Que se pronuncia Pessoal Eu vou ver Se tem Mas Acho Vai Se água Aqui Peraí Bem Embalado Ele me mandou Pronto Pessoal E também Vem Vários Marcadores Só Entre páginas De café É Olha Esse daqui Pessoal Olha Esse daqui Em inglês Esse O príncipe Congelado O que pra mim É ferrado E Quando é Quando é pra ser Pessoal Mas Pessoal Eu vou mostrar pra vocês Aqui O que eu ganhei Nesse book haul Primeiro Minha É tu Pessoal Então Pessoal Então Eu tô muito Feliz Nesse Ok Pessoal Muito feliz Então é isso Pessoal Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E receba todas as notificações Do canal Mundo dos Leitões Que agora eu vou desfrutar Dos meus presentes Né pessoal Então é isso Pessoal Então muito obrigado Também por 200 inscritos No canal Vamos chegar a 300 Muito obrigado E até mais